Vem cá, Fernanda Vou chamar a Fernanda aqui Tem dançado sobre toda dor, né, Fernanda? Literalmente Conta pra gente porque Encoraja as pessoas A terem a mesma atitude que você Adorando o Senhor No meio da dor, do luto Nas diversidades da vida Mas sem deixar aqui O diabo roube da sua boca a adoração Conta pra gente A paz, irmãos Irmãos Família linda do Senhor E nós vamos nos encontrar na glória, amém? Amém Um marido maravilhoso Que Deus me deu durante 12 anos Um pai Que eu nunca vi igual Um pai presente Que mesmo cansado, exaurido Estava ali com os filhos E Em um acidente Ocorreu essa fatalidade No momento em que eu recebi a notícia Eu me ajoelhei E comecei a agradecer a Deus Pelos 12 anos Que o Senhor me deu Mas eu chorava Deus Até que a morte nos separe A gente fala isso, né? Isso dói Eu queria mais, Senhor Eu queria envelhecer com meu marido Mas eu não perguntei ao Senhor por quê Eu perguntei, Senhor, pra quê? O que o Senhor quer fazer? Comigo? Com os meus filhos? Um de 10 anos e um de 8? Ocorreu um acidente No dia 13 desse mês E A Polícia Federal Sinalizou para ele parar E ele parou Mas em uma caminhonete Um caminhão Grande, em alta velocidade Não parou E aí Houve a colisão E o carro do meu marido Explodiu Naquele momento Eu lembrei do motorista também E a alma A carne Não é? Mas naquele momento Eu falei Deus Eu perdoo o motorista Eu abençoo essa vida E que se isso aconteceu Para que ele esteja salvo Para que ele conheça o poder Da salvação Amém Amém O velório foi um velório lindo Quem esteve lá Vidas aceitaram a Jesus Nesta semana Eu fui resolver a papelada Encontrei uma pessoa E ela ficou assim Você está me emocionando, Fernanda Porque você está tão forte Você fala que os irmãos Pastores de Net Disponibilizam um pastor Para estar comigo E eu disse para ela A igreja Batista da Lagoinha Tem me apoiado Tem me apoiado E eu peguei nas mãos delas E eu orei por ela Interessante Aquela mulher Estava desviada Estava Já vai para o Moriá Com o marido Com os filhos Né Senhor É a vontade dele Vontade dele Eu me lembro também Que Eu me lembro também Que há 13, 12 anos atrás Entrei para a mudança Companhia IT Como a Bel disse Companhia IT Onde eu conheci meu marido E a Ana nem sabe Mas eu gravei o segundo CD Né Vocês lembram E aí o meu ministério de dança Deus Foi um tempo assim Né Na igreja que Deus quis Que parasse um pouquinho Mas enquanto vocês gravavam os CDs Nesses 13 anos Eu ficava no meu quarto Ministrando com vocês Eu me sentia com vocês Eu não estava com vocês Mas eu me sentia E hoje tudo isso aconteceu Eu aqui ministrando Eu sentia assim A palavra do pastor Né É o sal Eu quero orar por você Quando eu vim aqui ontem Eu também sempre quis estar presente Nos seminários E agora estou E uma música que a Soraya cantava Tudo que há em mim Quer te louvar Tudo que há em mim Quer te louvar E eu com dor Eu com sofrimento Deus Então a minha dor Quer te louvar A minha tristeza Quer te louvar Tudo que há em mim Quer te louvar A tristeza dos meus filhos Também Senhor Tudo Tudo Nós estamos aqui pra quê? Pra ver a Ana DT Filândia né Os irmãos Pra quê? Pra quê? O que que te trouxe aqui? Quero orar por você Neste momento Que o espírito de Que a liberalidade do perdão Venha sobre a sua vida Que tem me sustentado São as orações De muitos irmãos O abraço Mas eu acredito também Que a minha tomada de decisão De perdoar quem matou o meu marido O pai dos meus filhos Também tirou um peso Tirou um peso Um fardo Pai eu não sei nem como orar Senhor neste momento Eu não sou nada Pai Nós não somos nada Sem o Senhor Mas neste momento Eu apresento cada vida Que está aqui Senhor Neste lugar Cada vida Que está nos assistindo Pela TV E pela internet Cada coração Que o Senhor Conhece E eu desconheço Eu apresento Diante do Senhor Pai Deus em nome De Jesus Nós já nos Arrependemos Senhor Nesta manhã Mas se porventura Há algo ainda Que nós precisamos Senhor Nos arrepender Que o Senhor Venha mover Neste momento Pai Que a Tua unção O Teu poder A Tua glória Venha neste momento E está falando A cada mente A cada coração Deus Se há algum problema Aqui com o ministério Com líderes Problemas entre famílias Pai Entre amigos Entre chefes Senhor No trabalho Que haja liberação Do perdão Neste momento Pai Que nenhuma pessoa Possa ficar presa Senhor Nenhuma pessoa Possa ficar presa Pai Na falta do perdão Deus Em nome de Jesus Ah Pai Em nome de Jesus Que cada pai Que está aqui Senhor Possa viver intensamente Seus momentos Com seus filhos Deus em nome de Jesus Cada mãe Aqui também Senhor Vive intensamente Pai Com seus filhos Cada filho Que está aqui Cada pai Oh Deus Cada filho E cada filha Viva também Intensamente Com seus pais Que filhos Possam perdoar Seus pais Aqui nesta manhã Que filhos Possam honrar Seus pais A partir de hoje Que seja um novo tempo Pai Em nossas vidas Que a Tua glória Resplandeça Sobre nós Pai Que as pessoas Possam ver Jesus Em nós Pelas nossas atitudes Eu entrego o meu luto A Ti Senhor E eu estou aqui hoje Pai Em sacrifício De louvor O meu corpo Está entregue A Ti Pai Em adoração Meu corpo Minha alma E o meu espírito Para Te adorar Senhor Para Te adorar Em nome de Jesus Em nome de Jesus E adorar Diante do trono Em nome de Jesus Amém Se o inimigo Se o inimigo achou Que ia te parar As palavras de murmuração Vêm na sua boca Ele está vendo agora Que você é uma verdadeira adoradora Você aprendeu a adorar E a oferecer a ele Uma adoração genuína Que não depende das circunstâncias Que entrega mesmo Luto ao Senhor Nesse dia Que as vestes de luto Serão trocadas Por vestes de louvor E cada um deles Cada um deles Estão passando Um mês de dificuldade Ou envergonhar O inimigo O inimigo Para a glória De Deus Pai E você vai dançar Sobre a dor E todo o Brasil Todo mundo Que acompanha Essa programação Cada congressista Será encorajado Pela tua dança Pelo teu ato de fé Pela tua coragem Pela tua adoração Dança Oh Eu vou dançar Sobre toda a dor O Senhor Deu E o Senhor Tontou Eu vou dançar Sobre toda a dor Mentido Mentido Eu vou dançar Sobre toda a dor O Senhor Deu E o Senhor Tontou Eu vou dançar Sobre toda a dor Sobre toda a dor O Senhor O Senhor O Senhor E o Senhor Tontou Eu vou dançar Sobre toda a dor Bendito seja o nome Do Senhor Teu nome Deus Teu nome Deus Amém A Amém Amém Amém